Salve, tropa, mano, fiquei maluco Juntei a parceria com o Horizonte RP, com o Magnata, os caras bravos do Horizonte 2, mano E lancei o descontão pra vocês, mano 11% de desconto na sua compra, pivete Cê tá doido? Tropa, aqui, ó, esse cupom aqui, ó Você vai no site que tem aí na nossa descrição, aí, vai no site do Horizonte Comprar aquela família VIP Recarrega aqueles HZ com isso pra você comprar aquela família VIP Comprar aquela organização, aquele VIP, sei o que você quer comprar, irmão Mas a hoje o nosso cupom de desconto RADOXHZ Que cê vai ganhar 11% de desconto na sua compra, tropa É, meu parceiro Ó, e se você gostou dos meus vídeos, tropa Já deixa aquele likezão, comenta ideias difíceis que você quer aí, mano Então só bora Bora que bora, dali que dali, fica com o vídeo Boa noite, comandante, boa noite, senhoritas Boa noite Boa noite Pode começar aí Então, Ratos, sem muita enrolação É, você sabia que você é o irmão do Lohatos Padrino? Ué Não, espera Tem água aí, velho? Espera aí, mano Não demore pra responder a gente Não, espera aí, não Não, a gente tá falando aí com você Mano, de onde que cê tirou isso? De onde que cê tirou isso, mano? Esse ato que cê tá falando Não é aquele lá, chefe de favela e tudo, blá 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 da cidade Positivo Se você olhar bem aqui na minha mão Tá vendo esses documentos aqui? Tá vendo esses documentos aqui? Tem até a casa de vocês Positivo Rapidox Trinta anos Vindo da Itália, positivo? Flavinho Escuta Esse merda colocou eu nessa emboscada toda Então tá na hora de acabar com isso Pode matar ele Irmão Eu acho melhor você escutar o que ele tem pra dizer Vai valer a pena Certo Certo, certo Carl Johnson Eu já sei aonde você quer chegar Sabe? Eu sei muito bem como acabar com isso Padrinho Então, olha só Vocês me devem um favor E eu vim cobrar Olha, eu fui no QG Aonde você se escondia Seu esconderijo Eu não sei E deixei um recado pro Flavinho Olha, o RC ele corre perigo E tem uma Black Elements E quem achou o recado Não foi você? Foi um outro Flavinho E olha só Eu preciso muito da ajuda de vocês Por favor, mano Então deixa eu ver se eu entendi Carl Johnson Você deixou um recado E eles acharam E a gente salvou você Isso é muito hilário, não é, pessoal? Sim É a coisa mais hilária De toda a minha vida Deveria ser comediante Sim Você é muito engraçado, Carl Johnson Desde o dia que encontrei você a primeira vez Eu olhei nos teus olhos e pensei comigo Meu Deus Esse cara seria o melhor comediante que eu conheço E olha que eu só conheço dois comediantes E... Tá Isso parece ser interessante Mas diga, Ombra O que que... Se a gente salvar o RC Hum... Tá Ok Ok Então deu um bom motivo Pra gente não te matar agora, Carl Johnson Por incrível que pareça É a terceira vez essa semana que isso me acontece Então... Se você me matar O RC, ele vai pegar a prisão perpétua O FBI tá atrás deles E somente com a ajuda da La Família Eu tenho um plano perfeito Pra tirar ele da cadeia Hum... Certo Interessante Ah... Flavinho Você já sabe Olha, é impossível, irmão A gente tem que acabar com o Bolt Se você quiser ter a sua família de volta Ficar do lado do RC É um bom plano E talvez dê pra salvar o seu pai Mas... Negócios são negócios Família é família, né? E por falar em família La Família La Família La Família Tô vendo Ratox Padrino Mesmo sobrenome A cara... O focinho O focinho de um A cara do outro Tá vendo? Ele é igual Ele é igual É idêntico A sua cara, né? De rato E aí, assim É tão engraçado, né? O Lohatox Ele é tão famoso Aqui na cidade Não é isso Você sabe do sumiço dele ou não? Espera aí É muita coisa Pra digerir, gente Mano, como é que vocês Descobriam isso, velho? Não importa o documento A gente tem os documentos De todos os Que trabalham aqui na BAEP Positivo, amigão Comandante, eu te juro Uma coisa é certa Eu não tô do lado dele Eu não sei dele Eu te juro Eu não sei do parado Eu não sei de nada Eu não sou Um cara do mal Mas assim, ninguém tá te acusando Que você tá do lado dele Ou se você é uma pessoa do mal Como assim? Tá bom Pois ó Eu vou contar a verdade É a história Eu e ele Crescemos juntos Da Itália Como todo mundo sabe Você já estudou aí Os documentos e tal Mas só que tipo Ele resolveu Puxar pro lado Da minha família Que como todo mundo sabe Com certeza Você já investigou ele Ele tem esse lado Italiano e tal Do jeito de ser Fazendo coisas do mal Coisas ilegais e tal Já eu queria tipo Mudar isso mano Queria tipo Trazer Fazer uma família De um jeito diferente E não tipo Passar por isso Do ilegal e tal Porque querendo o ilegal Só tem dois Dois caminhos O é cadê O é morte Eu não queria isso pra mim Então Eu resolvi vir pra esse mundo Então daí Daí pra lá Eu e ele nunca mais se falamos E uma coisa é certa Eu e ele tinha uma certa rivalidade De um querer ser melhor que o outro E então Eu vim aqui pro Brasil Na intenção de que? Pegar ele Mas o cara O pismete é foda Eu nunca achei ele E nunca tive coragem De bater com ele Mas vocês contaram isso Por conta que ele é Da parte do ilegal? Isso Porque eu tinha medo Do que vocês queriam Tipo Do que vocês fariam comigo E tal Sabendo que eu era irmão dele Mas é aquilo né A verdade sempre aparece Exatamente Então não adiantou Me mentir pra vocês Porque vocês nunca me perguntam Não Mas se você sabe Eu só apenas não contei É verdade Pra você ter uma noção Ele é um dos mandidos Mais procurados pela BAEF Por que você não chegou Na gente e falou E explicou isso Que você explicou aqui Pra gente agora O que você acha Que a gente poderia pensar? Ah sim Eu não vou mentir É porque querendo ou não Eu sou irmão dele né E eu tenho um certo ainda Carinho por ele Aqui tem que ter a lealdade Que você não teve Exatamente E querendo ou não É mas querendo ou não Você tem que ter demolado Comandante Ele é minha única família Que eu tenho aqui É mas Querendo ou não A gente jamais usaria você Pra ir atrás dele né Exatamente Então assim Não vejo motivo Nenhum de você ter escondido Isso da gente É eu peço mil desculpas Olhando por esse lado Eu errei mesmo Mas eu te juro mesmo Que eu não tô do lado dele E não tô tipo Acobertando ele em nada É mas desculpas Não vão voltar atrás né Enfim A Duda tem que te falar Mais uma coisa Mas Duda Oi O que a senhora Teria pra falar comigo É Bom É Então Já que você é irmão Do Do Ratocos Acho que você deveria saber Já que Eu não acho ele Pra contar isso também Eu tenho um filho Com ele E Há um tempinho atrás Uns anos né Na verdade Eu acabei Deixando ele na Itália Porque eu fiquei com receio Também de trazer ele pra cá Como você mesmo falou O Ratocos Um mafioso também Muito Muito procurado Muito almejado Pelo Todos os tipos de Batalhões né Então Eu fiquei receosa E Eu não tenho também notícias Do meu filho E nem do Ratocos Por isso Eu tô na esperança De achar ele Pelo menos pra Contar isso pra ele né Que eu acho que Ele deve saber Ele deveria saber Porque ele é o pai E tem o direito Véio Espera aí mano Espera Eu tô passando mal Nossa mano Não Calma Eu tô passando mal E aí Eu tô passando mal